Boa noite meu povo, para quem não me conhece eu me chamo Nina Paraíbe e vim aqui fazer uma tiragem, uma tiragem até de uma pergunta que muitas pessoas ficam se perguntando e já até me pediram muitas vezes, que eu não tive tempo de fazer ainda, mas vou fazer agora. O que vem nos caminhos do ex-presidente Lula Inácio da Silva? Eu não estou aqui por política não, independente de quem é quem, de quem é a favor a quem, então por favor, controlem-se os comentários de vocês sem ofender a nenhum dos seguidores. Apenas vou responder uma pergunta que muitos seguidores já me pediram para fazer. O que vem nos caminhos do ex-presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva? Mostra a minha vivência, meu mestre. Chorei 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 O homem que eu amava e eu matei Matei com sete facadas em cima do coração Sou bomba giracigana, não aceito traição Até com sete facadas em cima do coração Até com sete facadas em cima do coração Sou bomba giracigana, não aceito traição Chorei 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 O homem que eu amava e eu matei Chorei 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 O homem que eu amava e eu matei O homem que eu amava e eu matei O homem que eu amava e eu matei Matei com sete facadas em cima do coração Sou bomba giracigana, não aceito traição Matei Matei com sete facadas em cima do coração Sou bomba giracigana, não aceito traição Chorei 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 O homem que eu amava e eu matei Chorei 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 O homem que eu amava e eu matei Matei com sete facadas em cima do coração Sou bomba giracigana, não aceito traição Matei com sete facadas em cima do coração Sou bomba giracigana, não aceito traição Giracigana, não aceito traição Olha gente, independente da opinião de cada um Isso é uma coisa que mexe com o país inteiro, tá? Então quem for comentar no vídeo, por favor, respeito ao outro Sem ofender ao outro Quem for fulano é fulano e quem é sicano é sicano A tiragem aqui não é pra perguntar o que é o que de quem, quem é a favor de quem A tiragem é que tá pra vir nos caminhos do ex-presidente Inácio Lula da Silva Vamos ver aqui Na primeira tiragem eu vejo o superior Eu falo superior porque eu não sei falar o nome, eu sou matuta mesmo Eu vejo aquele pessoal lá da cabeça, lá de cima, que é acima de juiz Que acho que é STF, alguma coisa assim parecida Perdão pela minha ignorância Aqui eu vejo eles cortando cada vez mais os direitos que ele tem, que ele já adquiriu Eu vejo que cada vez que passa, eu vejo eles trancando Cada vez que eles têm, que esse povo faz uma manifestação A favor do ex-presidente Inácio Lula da Silva Eu vejo aqui que os caminhos dele se trancam cada vez mais Entendeu? Então aqui eu vejo os superiores Que eu não sei dizer o nome Trancando cada vez mais os caminhos dele e dificultando mais Eu vejo ele perdendo cada vez mais os direitos já adquiridos E alguma coisa que ele tem, o nome dele sendo recolhido Certo? Na segunda tiragem, o que é que eu vejo aqui? Aqueles que se diziam amigos Aqueles que se diziam amigos, eu vejo que vão correr Que vão perder Aqueles que se diziam amigos desse rapaz aqui, desse ex-presidente aqui Eu vejo ele fazendo acordos com a casa superior E relatando assim como se entregasse cada vez mais os podres Que eles têm para lá, que eu não sei que podres são esses Certo? Aqui eu vejo os amigos que o ex-presidente confiou E ainda confia Ainda mais adiante para querer tirar o corpo fora E não sobrar nos pinhaços deles Eu vejo eles fugindo dessa briga E deixando eles sozinhos Com a intenção de ganhar alguma coisa em benfeitoria a eles Pensando nessa benfeitoria Eu vejo pessoas que eram amigas deles Se afastando cada vez mais E entregando a água suja Na terceira tiragem, o que eu vejo aqui? Na terceira tiragem Eu vejo esse povo aqui que é supremo, superior Desculpa a minha ignorância Trancando cada vez mais a vida financeira do ex-presidente Eu vejo excesso de possessividade de alguém Certo? Eu vejo que essa pessoa vai criar dificuldades O máximo que pode ser criadas Antes que alguém me indague Eu não estou... A tiragem não é quem é inocente ou quem é culpado Eu apenas estou tirando o que está vindo nos caminhos deles Certo? Eu vejo que a vida financeira dessa pessoa aqui Vai ser trancada cada vez mais Ou seja O que eles puderem tirar deste homem aqui Eles vão tirar, pelo que eu estou vendo Certo? Haverá cada vez mais cortes Cada vez mais... Eu vejo coisas aqui que estão sendo ocultas Tem coisas aqui que não estão claras Invisíveis para a população Eu vejo aqui algumas coisas aqui Eu não estou dizendo que nem tudo é verdade Nem que tudo é mentira Mas eu vejo aqui coisas ocultas Que eu vejo que essa pessoa aqui Essa pessoa possessiva aqui Está, assim... Fechando o circo cada vez mais Da parte financeira dessa pessoa O ex-presidente Lula vai perder mais coisas Por que ele vai perder mais coisas? Porque eu vejo que certas amizades Vai dar com a língua nos dentes Vejo aqui fazendo... Entregando essa pessoa aqui Para essa casa Então, esse ciclo vai se fechar mais ainda Para o ex-presidente Eu vejo mais dificuldade vindo ainda nos caminhos dele Eu vejo que ele vai passar por mais uma turbulência nos caminhos dele E a vida dele vai ficar difícil Difícil mesmo O que é que eu vejo mais aqui? Isso aqui... Deixa eu ver mais aqui o que é que eu vejo aqui Olha... O que eu vejo lá na frente Independente da data Que eu não vejo datas O médio que dizer que está vendo datas é mentiroso O que eu vejo aqui Nesse tiragem aqui de baixo É que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Ele não vai passar tantos anos preso Quanto as pessoas acham que vai Aqui eu vejo ele ganhando a liberdade dele Aqui eu vejo como se Futuramente ele fosse tirar alguns anos de prisão Na sua residência Alguma coisa assim parecida Aqui eu vejo prisão doméstica Certo? Nos caminhos dele Nos futuros caminhos dele Eu vejo ele indo para lá É como se fosse um acordo Entendeu? Saísse da fechada e fosse para esse semiaberto Mas esse semiaberto está me referindo à família A casa Entendeu? Aqui eu vejo ele voltando para casa Ele vai passar muitos anos preso? Não, ele não vai passar muitos anos preso Como um penitenciário comum Certo? Porque eu vejo que alguém Algum superior Aqui eu não vejo o nome Aqui eu vejo que algum superior Aqui vai driblar As regras ou a lei E vai conseguir Inocentar Ou diminuir a pena Desse homem aqui Então eu vejo esse acordo Sendo firmado Eu vejo esse acordo sendo firmado Nessa casa grande aqui Certo? Eu vejo que por enquanto não Por enquanto eu vejo ele tendo perdas E desgaste Certo? Mas o que eu vejo aqui no futuro Desse ex-presidente É que alguém vai assinar Alguém vai assinar Por essa liberdade tipo provisória Então, ou seja Ele vai sair desse regime aqui Fechado Que isso aqui é um regime fechado E vai com o semi-aberto Que aqui eu vejo Casa Família Então é isso que eu estou vendo Nos caminhos Ele vai passar muitos anos Presionar Ele não vai Alguém Que eu não sei quem é o nome Vai acatar um dos pedidos Certo? Vai acatar um dos pedidos E esse Ou vai diminuir a pena Ou ele vai ser inocentado Em alguma coisa Que vai diminuir a coisa E eu vejo ele saindo Daquele presídio Desculpa Porque eu não conheço Lei 100% Então é meu jeito De falar Então quem entende De lei aí Se aperfeiçoa E o jeito Dessa ignorante Aqui falar Tá certo? É como se Eu sei que ele já foi julgado Aliás Eu nem tenho certeza Porque eu não assisto Televisão Eu não tenho tempo Pra isso Mas o que eu vejo aqui Que eu vejo alguém Assinando pra ele Sair do presídio Sim Ele vai sair do presídio E vai cumprir o resto Da centena Na casa dele Certo? Aqui Eu não vejo Esse presidente Esse ex-presidente Perdão Assumindo o poder De novo no Brasil Essa pessoa Infelizmente Não vai assumir De novo O governo do Brasil Eu vejo aqui Nesse sentido De ele se candidatar Presidente de novo E ganhar Nem se candidatar Ele vai Pra ter uma direção Aqui eu não vejo Eu vejo ele impossibilitado De assumir Um cargo De uma presidência Aqui ele Quem estiver pensando Ainda Que ele vai assumir Vai ser presidente De novo do Brasil Esqueça Aqui eu não vejo Ele sendo presidente Certo? Mas aqui eu vejo Futuramente Uma aliança Dele Com alguém Isso eu vejo É o que vem Nos caminhos Do ex-presidente Inácio Lula da Silva Ele não vai passar Muitos anos preso Eu vejo a necessidade Que ele vai ter necessidade Vou entrar Com um pedido Não agora Gente Isso não é agora Porque agora eu vejo Ele em regime fechado Ser mais na frente Eu vejo Que vai ter Uma transformação Nesse jogo Todinho aqui Que até aqui Tá trancado Mas aqui Futuramente Eu vejo Que vai ter Uma transformação E ele vai conseguir Sair desse presídio Eu digo presídio Porque ele tem Regime fechado E eu vejo Que ele Cumprindo O resto dos dias Dele na casa Dele sim Ele não vai ser Um preso político Até o último dia Da vida dele Pra quem É seguidor dele Pra quem tem Amor a ele Fique Você sente Disso Que ele não vai Terminar os dias Dele no presídio Preso Ele vai terminar Os dias dele Na casa dele Certo E futuramente Eu vejo ele Fazendo uma nova Aliança Com um novo Político Pra disputar Um O cargo público Né Aqui Eu vejo Que ele vai Sair dali E vai haver Uma transformação Na vida dele Por enquanto Eu vejo Que muitas Coisas vão ser Cortadas Cada vez mais Entendeu Enquanto Enquanto mais Fazem manifestação A favor dele Mas aqui O que dá pra entender Nas cartas Que o círculo Se fecha Cada vez mais Pro lado dele Como Uma opressão Entendeu Mas Aqui Eu não tô julgando Quem é inocente Quem é culpado Nem tô dando nome Aos bois Mas o que eu vejo Futuramente É isso Ele vai se prejudicar Por amizades Mais ainda Amigos Que ele julgou Amigos Pra livrar a pele Vamos sujar o nome dele Tiragem Respondida Quem não tem interesse Gente Nesse assunto É só não comentar Mas eu só não queria Que ninguém Ofendesse ninguém Por causa de política Infelizmente É uma coisa que A política Prejudicou muito O nosso país É do interesse E da população Que se passa No mundo inteiro Não é isso Deus te abençoe Paz e luz na tua vida Um cheiro nos olhos Pra tu E até a próxima Tchau 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 Tchau